Olá pessoal, tudo bem? Bom, muitos já me conhecem da capoeira, da igreja onde o congrego e eu queria deixar claro pessoal, aqui uma mensagem bíblica eu estou com as escrituras sagradas abertas e eu queria deixar uma mensagem de final de ano para todos vocês é impressionante como a cada ano a gente passa e faz promessas para o ano novo dizendo, olha, este ano eu vou fazer tantas coisas este ano eu vou cursar isso, este ano eu quero me formar naquilo este ano eu quero entrar num emprego novo, este ano eu quero fazer tudo é impressionante essa lista que nós planejamos e quando chega o próximo ano a gente não cumpre nem a metade daquilo que nós prometemos a si mesmo que iríamos cumprir mas pessoal, eu vou ler um versículo para vocês da Bíblia um pequeno trecho referente a este assunto que é importante para nós e no final eu vou querer fazer um convite para vocês um convite super especial eu estou com a minha Bíblia aqui pessoal no livro de Mateus não sei se vocês estão vendo aqui Mateus, versículo nós vamos ler o capítulo 6 e nós vamos ler o versículo 25 até o 33 diz assim o texto são palavras de Jesus Cristo não são palavras minhas ele diz assim portanto eu lhe digo não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber nem com o seu próprio corpo quanto ao vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa observem as aves do céu não semeiam e nem colhem nem armazenem semeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? por que vocês se preocupam com roupas? vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham e não semeiam contudo eu lhe digo nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo não servirá muito mais a vocês homens de pequena fé portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos vestir ou o que vamos beber pois os pagões é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial abro um parênteses aqui o nosso Senhor Deus o Pai, o Eterno sabe o que vocês precisam delas e aí é um recado que eu quero dar de Jesus Cristo para vocês busque e põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas vou continuar portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações preocupações basta cada dia o seu próprio mal amém pessoal o que eu quero dizer para vocês aqui é simples aonde tem sido o nosso foco durante o ano inteiro nós temos se focado muito nos nossos interesses nos nossos bens e devemos focar em algo que vai muito mais além do nosso entendimento a gente tem que buscar as coisas que são do céu buscar o reino de Deus para a nossa vida e o que é o reino de Deus? é religião? não o reino de Deus é algo que Deus quer destruir como se viver bem aqui o reino começa aqui mas nós precisamos entender como funciona o reino de Deus então você que quer ter um 2017 diferente um 2017 próspero um 2017 com mudança focado e com resultado eu quero te fazer um convite dia 4 a partir das 19h30 eu vou colocar o endereço aqui embaixo na igreja restauração e vida nós vamos realizar um culto sobre como buscar o reino de Deus tá nós vamos aprender a ter como eu posso dizer a prioridade e foco no começo de ano então meus amados eu abro esse convite para vocês às 19h30 sabe convide mais pessoas compartilhe esse vídeo vai ser de grande importância para você o ideal é você você mesmo você mesmo que quer realmente uma mudança para a sua vida que já tem planos mas se você entregar os seus planos para Deus com uma orientação bíblica para a sua vida você vai prosperar sabe mas é ouvir a Deus atentamente e entender que este princípio básico bíblico que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar as coisas que você deseja Deus já conhece Deus já sabe e ele vai providenciar para você mas cabe você em primeiro lugar o seu foco é estar diante com as coisas de Deus ok não esqueçam disso tá eu também vou colocar debaixo do vídeo pessoal as referências do texto que nós lemos tá bom quero desejar a todos aí um 2017 repleto de muita sabedoria e energia né e vamos aprender a caminhar com Deus esse é o ponto principal para que nós veamos ser prósperos ter uma vida com abundância como Jesus Cristo disse ele veio para nos dar uma vida e vida com abundância pessoal muito obrigado aí para vocês e até mais não esqueçam de dar um curtir e compartilhar esse vídeo tá bom um abraço e aí e aí